O que eu queria era estar na Bahia pra você Não existe um final Sem luz, sem energia, sem carro, nem comeria Tô lendo frutas no meu quintal Posso sofrer, posso chorar e até cair Mas esta noite, amor, eu morreria Quero viver, fazer o som de Deus cair Mais sete dias eu me encontro assim Pois sem amor, vejo que estou assim Assim eu entendo Esvaziou o coração e sem ter explicação Me arrampou de dentro O quadro ainda tem seu cheiro de vazio Eu entendo Esvaziou o coração e sem ter explicação Me arrampou de dentro Eu não acabo com a uniana nesse final de semana Desculpa, mas eu quero ver você partir A manhã acorda cedo, corre aqui Não tenha medo, o povo rindo, o mundo quer te nem sorrir Quem é que tem coragem pra falar de amor? Quem é que tem coragem de ser que não é? Fiz essa pina na laje, no estupendo a montagem Me diz o que eu cê quer pra mim e essa duro O fundo de peito aberto pra fechar contigo Seu mundo tá no escuro, fui o seu farol Esclama só no escuro, aceito os seus motivos Mas que só vive na sombra, não espera o sol Cê sabe que a vida é um ensino fino Depois da qualquer momento pode se rasgar Também que seja nada, seja só destino Ela se desvite, a hora de tudo é incomodar Enquanto ainda tem seu cheiro de vazio, eu entendo Esclama só o coração e se tem explicação Me arrancou de dentro Enquanto ainda tem seu cheiro de vazio, eu entendo Esclama só o coração e se tem explicação Me arrancou de dentro Enquanto ainda tem seu cheiro de vazio, eu entendo Enquanto ainda quero ver você partir Eu vou embora pra minha luz É só pra deixar outra flor A minha luz pode saber que você veio aqui Enquanto ainda tem coragem pra falar de amor Ninguém tem coragem de ser o que é Enquanto ainda tem seu cheiro de vazio, eu entendo Esclama só o coração e se tem explicação Me arrancou de dentro Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Tá aqui pra qualquer lugar Tá aqui pra mim Tá louco e minha Menino seja um homem que possa conquistar A minha menina consente, é quente, tem que ver que fé Ela é doce e saudável Embalada, ela dança Uma criança na manhã São maquiagens, são statuais São produção, chamam a atenção Que seu pai não pode dar Olha dentro do teu dano, vai só pro cabelo Eu vou caminhar nas chamadas É muito a menina deportada Quando ele que vai pra praia Doga, tinha bebe água Primavera agitada Mas a pele bem cantada Como pode ser? Tão desgata E ao mesmo tempo tão louco O homem que já tem o seu companhia Já mais satisfeito Que canta de roubar Muitas vezes até deixo de arrendar Já foi muito mal no ar É que eu espalho Prato com uma companhia Só sei lá simpatizar Deu seu carro, deu sua casa Seu dinheiro pra bater Viva o prazer, viva o pé, espera E que a paz nos voar Não importa onde estamos Nossa vida